Protect Line A nova Protect Line é a melhor solução para proteger os balcões e vetrinas refrigeradas dos supermercados e superfícies comerciais contra o choque dos carrinhos das compras. Completamente realizada em aço, inox, AISI 304 e material plástico anti-choque. A nova curva angular, variável de 70 a 135 graus, permitem ao sistema de adaptar-se em qualquer balcão frigorífico.